Cotovelo 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 Clutar 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 Ombro 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 Conforme 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 Lápis 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 Visita 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 Virmairo 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 Berbeiro Clima 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 Buraco 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 Darfo 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 Cotovelo Cotovelo Cultar Cultar Ombro Ombro Conforme Conforme Lápis 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 Visita 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 Berbeiro Berbeiro Clima 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 Buraco Buraco Garfo Garfo Bicicleta 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 Sujo 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 Descansar 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 Juntos 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 Azidar 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 Escova 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 Concede 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 Frango 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 Açúcar 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 Ver 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 Bicicleta 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 Juntos 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 Azidar 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 Escova Escova Cicleta 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 Açúcar 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 Ver 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 Placa 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 Mat 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 Viagem 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 Leão 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 De gás De gás De gás De gás Fresco 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 Rompas 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 Sorriso 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 Legal 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 Vitória 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 Placa Placa Mate Mate Viagem Viagem Leão Leão De Gás De Gás De Gás Fresco 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 Rompas Rompas Sorriso 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 Legal 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 Vitória 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 Vegetal 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 Amor 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 desenhar 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 pulgar 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 sala de aula sala de aula sala de aula sala de aula fora 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 lento 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 casal 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 alegria 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 castanho 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 vegetal 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 amor amor desenhar desenhar pulgar 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 sala de aula sala de aula fora fora lento 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 casal 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 alegria 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 castanho castanho doente 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 cinzento 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 azul 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 novamente 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 costeleta costeleta Costoleta, 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 contra, 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 caro. Caro, 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 precisar, 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 precisar. Sentar, sentar, sentar. Puxar, puxar. Puxar, puxar. Doente. Doente. Cinzento. Cinzento. Azul. Azul. Novamente. Novamente. Costoleta. Costoleta. Contra. 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 Caro. Caro. precisar precisar sentar sentar puxar puxar aguarde 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 mão 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 tubarão 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 mensagem 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 Nariz 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 Pausa 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 Casar 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 Avô 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 Gravata 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 Dança 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 Aguarde Aguarde Mão Mão Tubarão Tubarão Mensagem Mensagem Nariz Nariz Pausa 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 Gravata Dança Dança Perna 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 Nadar 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 Camisa 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 Cola 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 Sobrinha 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 Tigela 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 Prisão 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 Preto Pega 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 Escolher 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 Perna Perna Nadar Nadar Camisa Camisa Cola Cola Sobrinha Sobrinha Tigela Tigela Prisão Prisão Preto Preto Pega 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 Escolher Escolher Comprar 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 Mosca 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 Exposição 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 Cortar 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 Pé 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 Água 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 Preencher 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 Esperança 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 Pergar 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 Preocupação 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 Comprar 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 Mosca 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 Exposição 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 Cortar Cortar P Über P food Perocupação Poxupação Microsoft Esperança Pergar Pergar Preocupação Preocupação Mentira 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 Apagador 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 Doce 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 Segredo 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 Moeda 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 Musculo 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 Experimentares 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 Memória 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 Bebida 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 Grande 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 Mentira Mentira Apagador Apagador Doce Doce Segredo Segredo Moeda Moeda Músculo 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 Experimentares 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 Memória Memória Bebida 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 Grande 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 Viver 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 Livro 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 Padre 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 Fino 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 Amarelo 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 Ervilha 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 Grosso 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 Dedo 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 Leva 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 Viver Viver Livro Livro Pad 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 Fino Fino Amarelo 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 Por aí Por aí Ervilha Ervilha Grosso 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 JOELHO TRANSPORTAR 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 MANTER 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 TORRE TOCH TOCH WEI 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 MEI 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 WEI 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 CEDU 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 TOUR 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 JOELHO JOELHO TRANSPORTAR 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 MANTER 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 TOUR Torre Vai Vai Mãe Mãe Vasco Vasco Cedo Cedo Gato Gato Tor Torre Chão 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 Osso 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 Compreendo 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 Osso 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 Anel 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 Contagem 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 Cor 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 Avô 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 Pintura 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 Chegada Chegazo 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 Chão Chão Osso Osso Compreendo Compreendo Osso Osso Anel Anel Contagem Contagem Cor Cor Avô Avô Pintura Pintura Chegazo Chegazo Rir 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 Fique 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 Passar 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 Muito 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 Vale 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 Cheio 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 Corpo 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 Medicum 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 Gis 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 Fliis 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 Rir Fique 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 Passar Passar Muito 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 Vale Vale Cheio Cheio Corpo 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 C own Corpo La vida Médico Gis Gis Feliz Feliz Orgulho 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 Popped 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 Prata 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 Juquita 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 Filha 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 Fumaça 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 Escrever 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 Vivo 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 Sozinho 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Orgulho Orgulho Pópto Pópto Prata 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 Joqueta Joqueta Filha Filha Fumaça 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 Escrever Escrever Vivo 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 Sozinho 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 Com licença Com licença Bravo 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 Aprender 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 Bolsa 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Falar 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 Urso 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 Vistem 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 Águia 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 Policial 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 Fritar 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 Bravo Bravo Aprender Aprender Bolsa Bolsa Ovo Ovo Falar Falar Urso Urso Vestem Vestem Águia Águia Policial Policial Fritar 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 Verifica Verifica Virar 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 Através 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 Futebol 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 Velozes 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 Baixa 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 Vrátu 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 Pato Vrátu 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 export verifica verifica virar virar através através futebol futebol velozes velozes baixa, baixa, barato, barato, pato, desculpa export export dados 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 porco 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 mudança mudança terminar 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 ternis 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 ponto 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 ventoso 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 gustar 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 toque toque país 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 dados dados tantos porc 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 Mudança Mudança Terminar Terminar Tênis Tênis Ponto Ponto Ventoso Ventoso Gostar Gostar Toque Toque País Pipa 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 Molhado 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 Irnav 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 Pão 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 Régua 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 Pergunte 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 Feio Pimenta 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 Boca 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 Caderno 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 Pipa Pipa Molhado Molhado Aeronave Aeronave Pão Pão Régua Régua Pergunte Pergunte Feio Feio Pimenta 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 Boca Boca Caderno Caderno Humano 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 Sicard P Sicard P Sicard P Sicard De pé Morre 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 Veja 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 Fábrica 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 Cantares 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 Fortuna 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 Maçã 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 Ra 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 Braço 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 Humano Humano Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Morrer Morrer Veja 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 Fábrica Fábrica Cantares Cantares Cantar Cantares 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 Conte inclusive Braço Carne de porco Fêmea Flor Dormir Triste 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 Doces Doces Coelho 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 Estude 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 Convite Convite Lição 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 Carne de porco Carne de porco Fêmea Fêmea Flor 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 Dormir Dormir Triste 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 Doces Doces Coelho 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 Estude 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 Convite 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 Lição Lição Caminhar 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 Forte 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 Dirigir 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 Comer 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 Trancar 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 Academia 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 Dinheiro 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 Herói 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 Filho 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 Caminhar Caminhar Forte Forte Dirigir Dirigir Comer Comer Trancar Trancar Academia Academia Dinheiro Dinheiro Em Em Herói Herói Filho Filho Vente 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 Interruptor 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 Golpe 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 Frio Frigo Frío 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 Gelaya 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 Geleia Sangue 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 Somente 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 Saia 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 Ausente 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 Pai 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 Dente Interruptor 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 Golpe Golpe Frio 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 Geleia 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 Sangue 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 Somente 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 Saia 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 Ausente 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 Paia Paia Pai Pai Batata 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 Almoço 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Apreciar 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 Acertar 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 Socorro 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 Latidum 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Faca 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 Pele 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 Batata Batata Almoço Almoço A floresta A floresta Apreciar Apreciar Acertar Acertar Socorro Socorro Latido Latido Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Faca Faca Péle Pele Difícil 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Para trás Certo 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 Palco 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 Mocro Palco 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 S.R.I.T.A. Out. 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 Fraco. 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 Cronograma. 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 Amiga. 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 Difícil. Difícil. Para trás. Para trás. Certo. Certo. Palco. Palco. Guarda. Guarda. S.R.I.T.A. S.R.I.T.A. Out. Out. Fraco. Fraco. Cronograma. Cronograma. Amiga. Amiga. De volta. Amiga. De volta. De volta. De volta. Jardim. 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 Velho. 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 Bode. 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 Obrigado. 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 Obrigado Amarbo 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 Choro 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 Borboleta 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 Tia 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 Bombear 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 De volta De volta Jardim Jardim Velho Velho Bode Bode Obrigado Obrigado Amarbo 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 Depets Leven Vamos lá Borboleta Tia Tia Bombear Bombear Imenso 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 Agora 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 Ter 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 Ponte 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 Coçar 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 Cozinha 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 Quer 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 Esperar 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 Mesa 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 Mover 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 Imenso Imenso Ponte Agora Agora Ter Ter Ponte 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 Cozinha Coz Cozinha 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 Vender 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 Cura 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 Tio 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 Cofinho 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 Faço 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 Cucar 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 Oficial 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 Mal 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 Voto 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 Orar Orar Vender Vender Cura 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 Tio 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 Cofinho 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 Fácio Cofinho 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 Oficial Oficial Mau Mau Voto Voto Orelha 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 Elogio 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 Negrau 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 Tesouras 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 Ferver 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 Peito 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 Vum vairo Vum vairo Vum vairo Vum vairo Vum vairo Eu vou Eu vou Ótimo 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 Mandar 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 Orelha Orelha Elogio 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 Negrau Negrau Tesouro 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 Ferver 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 Peito 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 Vum vairo Vum vairo Vum vairo Eu vou Eu vou Ótimo 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 Mandar 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 Responda 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 Rato 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 Pescoço 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 Medo 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 Relógio 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 Pugás 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 Atrás 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 Presente 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 Corre 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 Conversa. 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 Responda. Responda. Rato. Rato. Pescoço. Pescoço. Medo. Medo. Relógio. Relógio. Pogás. 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 Atrás. Atrás. Presente. Presente. Corre. Corre. Conversa. Conversa. Olho. 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 Cavalo. 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 Contar. contar enfermeira 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 vejo 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 empurrar 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 venha 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 porta 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 ensinar 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Olho Olho Cavalo Contar Contar Enfermeira Enfermeira Vejo Vejo Empurrar Empurrar Venha Venha Porta Ensinar 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 Depois de Depois de Formiga 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 Quente 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 Pequeno 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 Rocha 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 Gritar Gritar 同 Gritar 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 Verde 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 Voleibol 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 Dizer 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 Saltar 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 Bonita 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 Formiga Formiga Quente Quente Pequeno Pequeno Rocha Rocha Gritar 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 Verde Verde Voleibol Voleibol Dizer 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 Longo 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 Volta 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 Trabalhos 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 Encontrares 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 Sonho 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 Nublado 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 Loco 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 Ilfante Ilfante Rápido 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 Vaca Vaca Longo 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 Volta 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 Trabalhos Trabalhos Loco Encontrar 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 Sonho Obta Sonho 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 Nublado Nublado Louco Louco Ilfante Ilfante Rápido Rápido Vaca Vaca Tertaruga 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 Bravo 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 Utono 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 Costa 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 Canaira 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 Reposa 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 Secu 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 Cega 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 Pais 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 Pôr 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 Pais Tertaruga Pais Marcos Tertaruga Pais Kur- should D-Carrie C 어렵 Potos Teto Brandwick Beb situation 30 Gangers Cadeira. Cadeira. Repousa. Repousa. Seco. Seco. Segue. Segue. Pais. Pais. Por. Por. Voa. 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 Boa. Comida. 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 Carne. 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 Ler. 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 Ponto. 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 Cão. 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 Refeição. 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 Arroz. 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 Crescer. 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 Pensar. 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 Boa. Boa. Comida. 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 Carne. Carne. Ler. Ler. Ponto. Ponto. Cão. Cão. Refeição. Refeição. Arroz. Arroz. Crescer. 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 Pensar. Pensar. Pedir apostado. Pedir apostado. Pedir apostado. Pedir emprestado Usar 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 Dentista 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 Cozinhar 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 Imagem 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 Enviar 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 Assar 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 Conhecer 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 Serpente 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 Estômago 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Usar Usar Dentista Dentista Cozinhar Cozinhar Imagem Imagem Enviar Enviar Açar Açar Conhecer Conhecer Serpente Serpente Estômago Estômago Selvagem 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 Patrão 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 Chuteiras 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 Café da manhã 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 Leite 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 Claro 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 Dar 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 Família 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 Lavar 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 Exame 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 Selvagem Selvagem Patrão 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 Chuteiras Chuteiras Café da manhã Café da manhã Leite 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 Claro 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 Dar Da Da Família 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 Leite 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 Exame 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 Ambos Ambos Ambas 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 Analuna aluna 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 professor 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 Ampla Ampla Sobrinho 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 Inferior 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 Ante 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 Calça 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 Fácil 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 Ambos Ambos Aluna Aluna Professor Professor Ampla Ampla Sobrinho Sobrinho Inferior Inferior Jovem Jovem Ante Ante Calça 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 Fácil Fácil Ampla Ampla Ano Ampli Aluna Ampli Obrigado.